Fala investidor, fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ser breve aqui, por quê? Porque a gente vai falar sobre o Brasil Real Estate Victory Fund, o Breve 11. A gente vai ver o relatório gerencial aqui do fundo de abril de 2022. É um fundo pequeno, fora do radar aqui. Então fica ligado até o final do vídeo para saber se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. E, bom, antes de mais nada eu vou pedir para você, não é inscrito no canal ainda, está perdendo tempo, cara. Assina logo esse canal para você não perder os outros vídeos. A gente fala todo dia aqui sobre fundos imobiliários. Em breve a gente vai ter vídeos sobre ações também. Então fica ligado aqui para todas as novidades. Então sobre o fundo. O Brasil Real Estate Victory Fund 1 é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da alocação de lajes corporativas em regiões consolidadas de São Paulo. Então, assim, é um fundo bem focado. É um fundo que ele só tem imóveis em São Paulo. Ele tem 15 escritórios corporativos hoje em dia. E são só regiões premium aqui de São Paulo. Vila Olímpia, Faria Lima, Itaim Bibi, Paulista, Jardins e Brooklyn. Então ele não investe em regiões muito fora do padrão. Ele investe só na nata o top do que as empresas procuram aqui para lajes corporativas, certo? E também ele possui investimentos alocados em 48.828 cotas do fundo imobiliário aqui Atena 1, UFATN11. E a gente vê mais algumas informações aqui sobre esse fundo. Lembrando, isso aqui são dados de abril, do final de abril. Claro, esse relatório foi emitido agora em maio, tá? Mas são as informações mais recentes que a gente tem sobre esse fundo aqui. O patrimônio líquido dele é de 106 milhões de reais. São 109 reais de valor patrimonial por cota e 90 reais aqui de valor de mercado por cota. Está sendo negociado com desconto como qualquer fundo imobiliário, basicamente, de lajes corporativas, né? Tendo em vista esses problemas que a gente tem tido aí, a questão de mudança para home office. Inclusive, comenta aqui, você acha que o home office vai pegar? Na sua empresa, como é que tem sido? Comenta aqui para a gente ter uma perspectiva em conjunto, certo? E aqui o rendimento mensal por cota, continuando aqui. O rendimento mensal por cota de 0,56 centavos. A ABL de 6.115 metros quadrados. Então, é bem pequeno esse fundo. Eu trouxe para você aqui justamente por ser fora, completamente fora do radar, tá? Então, já deixa seu like aí, porque não é fácil achar esses fundos aqui, principalmente fazer vídeos como esse, para fundos tão pequenos, tá? E aplicações financeiras, ele tem menos de um milhão de reais e a taxa de administração aqui é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, com um mínimo de 37 mil reais mensais corrigidos pelo IGPM. Então, a gente continua aqui nos destaques e comentários. Como eu comentei aqui, 0,56 centavos por cota no mês de abril. O resultado operacional de abril teve um crescimento de 0,9%. Esse crescimento se deveu à estabilidade das despesas e à elevação de 0,5% na receita de locações. Continuando aqui, a gente vê que a taxa de ocupação dos imóveis se manteve em 100% desde setembro de 2021. E dentre os contratos a vencer em 2022, apenas a One Investimento se manifestou aí com relação a não renovar o contrato. Então, é um fundo que, pelo menos assim, ele tem pouca área, mas essa área está toda ocupada. Os indicadores operacionais aqui, então, a gente vê que de setembro para outubro ele saiu de 83% de ocupação para 100% e manteve esse mesmo patamar até agora, abril de 2022. O vencimento dos contratos aqui de locação dos escritórios, 10% vencem agora em 2022, 18% em 2023. Aqui em 2024, basicamente, nada, 3% e o grosso mesmo em 2025 e após 2026. Mas quando você está analisando um fundo de lajos, é interessante ver qual a disponibilidade que esse fundo tem, a diversificação que ele tem em imóveis diferentes e a qualidade desses imóveis. Porque quando alguém vai alugar um imóvel, ainda mais hoje em dia, uma empresa, ela vai buscar essas áreas mais premium mesmo. Então, vai ser muito complicado para um imóvel mal localizado ser alugado, uma laje corporativa ser alugada. Então, querendo ou não, esse fundo aqui, ele pode ser interessante numa carteira diversificada, porque apesar dele ser pequeno, a gente vai ver aqui, ele é bem diversificado com relação aos seus imóveis. São imóveis pequenos, mas todos muito bem localizados, certo? A receita recebida aqui de locação de escritórios, então, foi um 12% de aumento aqui da receita entre maio de 2021 e abril de 2022. Saiu de R$89,00 aqui por metro quadrado, tá? Nos últimos 12 meses, para R$101,00 por metro quadrado. É um aumento interessante aqui com relação ao quanto esse fundo consegue receber por metro quadrado das lajes que ele tem. Demonstração de resultados aqui. Aqui, então, tem três pontos que eu quero destacar. Então, a estabilidade na receita do fundo, a diminuição das despesas e a remuneração aqui por cota em linha, por resultado, né? Então, eles não estão distribuindo mais do que eles estão recebendo, certo? Abriu aqui a receita operacional foi de R$663,00, tá? São R$114,00 de despesas e o resultado operacional disponível foi de R$548,00, com uma remuneração total distribuída aqui de R$541,00, R$56,00 por cota. Nos últimos 12 meses, foram R$6,00 e R$82,00 aqui distribuídos por cota. Aqui a distribuição da receita operacional bruta, né? Pela origem, então, locação de escritórios 93,5%, dividendos de outros fundos 5,7% e outras receitas aqui 0,8%. E a remuneração por cota, a gente vê que nos últimos 12 meses aqui, em maio de 21, R$0,68,00, teve uma queda, claro, mas agora está em R$0,56,00 em abril de 22,00, mas está mantendo essa estabilidade aqui na casa dos R$0,50,00, R$0,50 e poucos centavos desde julho de 2021. Vamos comparar agora, né, aqui com um número índice aqui que é o CDI líquido com uma alíquota de 15%, então, o rendimento da cota muito próximo ao rendimento do CDI líquido de imposto, porém, você tem mais risco, né, por ser renda variável, a cota vai variar, não tem jeito e você pode ter um aumento da vacância, os inquilinos podem não querer renovar, então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Lá em maio de 21, estava bem próximo, né, ele teve um descolamento aqui até fevereiro, março de 22, só que agora, assim, é basicamente a mesma coisa, até porque a Selic está aumentando e o rendimento do CDI aumenta junto, então, assim, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de fundo, é como eu falei, vale a pena estudar, vale a pena considerar para a carteira como diversificação, se couber dentro dos seus critérios aí para a escolha de um fundo imobiliário para compor sua carteira, mas também tem que ver os riscos aqui, tá, então, ele não está rendendo tudo o que poderia, até porque se você colocasse um CDI aqui, um CDB de um bancão aí, do Itaú, do Bradesco, por exemplo, você teria um rendimento muito próximo no último ano ao que esse fundo teve, tá. E o portfólio aqui por percentual do aluguel base, então, 41% na Vila Olímpia, 17% na Faria Lima, 14% no Jardins, 12% no Itaim Bibi, Paulista 11% e no Brooklyn 5%, como eu falei, são regiões premium aqui de São Paulo, com relação às regiões, pelo menos, não tem nem o que falar desse fundo aqui, são regiões fáceis, assim, de serem alugadas, tá. E também com relação à distribuição do portfólio em segmento de atuação do locatário, é um fundo bem diversificado, são vários locatários diferentes, por conta dele ter pequenas lajes, ele consegue essa diversificação de forma fácil, tá, porque ele consegue alugar uma laje para uma empresa ou duas, então, como ele tem várias lajes diferentes, ele consegue diversificar com relação aos seus locatários, então, aqui, vamos dar uma olhada aqui no segmento de atuação, porque, com relação às empresas em si, não são empresas tão grandes, com exceção da Ford, talvez, mas não são empresas tão conhecidas assim, mas comenta aí, eu, pelo menos, não conheço essas empresas, se você conhecer, coloca nos comentários para a gente saber, tá. Então, a gente tem serviços financeiros, 26%, advocacia, 22%, eventos, 10%, consultoria, 11%, co-working, 10%, automóveis, 9%, marketing, 7%, farmacêutica, 5%, tem uma diversificação interessante aqui com relação aos locatários. E aqui, vamos dar uma olhada nos imóveis, então, tem dois imóveis aqui do fundo, então, Atrium 4 e Atrium Jardins, ABL de 198 metros quadrados e 989 metros quadrados, os contratos vencem em 22 e em 26, são os dois renovados aqui, reajustados pelo GPM, eles ficam localizados na Vila Olímpia e nos Jardins. Aqui, mais dois imóveis do fundo, então, a gente tem o Atrium 8, que fica na Vila Olímpia, 874 metros quadrados, contrato vence em 25. Outro edifício aqui na Vila Olímpia, Bueno Business Tower, 607 metros quadrados, contrato vence aqui em 2026 e ambos são reajustados pelo GPM também. Mais dois imóveis do fundo aqui, então, dando uma olhada na região da Vila Olímpia e na região da Faria Lima, tá, então, 489 metros quadrados, o JF100 fica na região da Vila Olímpia, contrato vence em 2023 e GPM é o índice de reajuste. E aqui na Faria Lima, 363 metros quadrados, vence em 2023 e 2024 também em GPM. Aqui, mais dois imóveis do fundo, 572 metros quadrados na Vila Olímpia, vence em 2030, GPM e aqui nos Jardins Parque Paulista, tá, 576 metros quadrados, vence em 2025 e GPM também. Mais dois imóveis aqui pertencentes ao fundo, lembrando, nenhum desses imóveis o fundo tem a totalidade da participação no imóvel, tá, ele tem apenas algumas lajes, um pedaço ali, um andar, alguma coisa nesse sentido, ele não é dono dos imóveis como um todo, tá. Isso é um ponto de atenção porque se houver um controlador desses imóveis, eles podem fazer mudanças que o fundo talvez, que não sejam interessantes para o fundo, talvez. Então, é um ponto de atenção, como ele só tem uma participação baixa aí nesses imóveis, ele pode sofrer um pouco aí com a administração, com a gestão aí dos imóveis, tá. Mas a gente continua aqui, então, mais dois edifícios, Plaza 1 e Result Corporate Plaza, na região do Brooklyn, 306 metros quadrados, vence em 2023 e GPM também, Itaim Bibi, 241 metros quadrados, vence agora em junho de 2022 também e GPM. Mais dois aqui, São Paulo, 399, Faria Lima, 2025, Espacio Centrale Jardins, 277 metros quadrados, também 2025, ambos e GPM. E para finalizar aqui, o Vila Olímpia Corporate, são 226 metros quadrados, como o próprio nome diz, fica na Vila Olímpia e vence em 2023 também pelo GPM. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo. Também se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou deixar um botão aqui nesse final para você poder fazer isso, uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal. E no primeiro comentário aqui, eu vou deixar fixado uma playlist com os fundos imobiliários que a gente viu de lajes corporativas. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.